O que é o fator desconhecido? A polícia os contrata quando as pistas se esgotam. Eu sei que o FBI trabalha com paranormais. Parecia que eu vi uma tela. Podem aparecer imagens simbólicas ou cheiros. Estamos entrando no mundo dos detetives paranormais, pessoas que afirmam ter poderes extrasensoriais. O pêndulo, as cartas e a adivinhação são algumas de suas ferramentas. Ela disse que o viu na água, que ele não estava no fundo, mas estava enganchado. Paranormais e cientistas debatem a polêmica visão remota. Será que existe alguma nova evidência que finalmente ajude a legitimar as atividades dos detetives paranormais? Acho que os videntes têm capacidade de se concentrar no que importa e então jogam as cartas. E em alguns casos, isso funciona por razões probabilísticas. Eu não acho que se encontre alguma coisa com um pêndulo. Mas eu insisto, vocês me telefonaram, não mandaram uma mensagem telepática. Os cientistas e os que creem se enfrentam cara a cara. Novas evidências e casos extraordinários são submetidos a testes rigorosos para tentar desvendar os enigmas mais antigos da humanidade. Fator Desconhecido Podemos ver além do tempo e do espaço? Existe mesmo poder extra-sensorial? Meu nome é Sebastião Moncaio e hoje a ciência tentará explicar fatos desconcertantes ligados à evidência. Desde o primeiro caso resolvido por um vidente na década de 40, os paranormais vêm tendo participação secreta em muitos casos de pessoas desaparecidas. Para mim, a fotografia para ajudar a rastrear uma pessoa é muito importante. E para mim, arroja energia. Me ajuda a concentrar energia e me dá sinais para eu fazer um esboço do caso. Historicamente, os videntes têm prestado serviços aos mais importantes órgãos de inteligência do mundo. Alguns deles ganharam status de celebridade em seus países depois de resolver casos insólitos que nem as forças policiais puderam esclarecer. Eu sei que o FBI trabalha com paranormais, mas isso nunca é aceito como prova em juízo e nem será, porque não é um método científico. Eles canalizam seu poder através de antigas técnicas de adivinhação, radiestesia, progestiologia, cartomancia e visão remota. Na história da humanidade, tem havido situações em que as pessoas veem alguma coisa acontecendo em outra cidade, por exemplo, um grande incêndio. E essa capacidade de ver mentalmente algo que está acontecendo a quilômetros, ou até centenas de quilômetros dali, é chamada de visão remota. Eu acredito que seja possível. Não há como saber sem fazer um estudo mais aprofundado, mas eu acho que é possível. Seja a nível simbólico, como se aquela fotografia fosse uma ponte para a própria pessoa, como se a fotografia guardasse algum tipo de energia da própria pessoa. Alguns psíquicos, por exemplo, utilizam de peças pessoais das pessoas. Mas os cientistas atribuem qualquer acerto desses videntes à coincidência ou à técnica da leitura a frio. Fazendo as perguntas certas, você pode obter informações importantes que, a princípio, não saberia, mas que a própria pessoa lhe dá. Os paranormais procuram aceitação e respeito, enquanto novas evidências e casos surpreendentes são analisados pelos cientistas. O barco está aqui, e a 200 metros dele, mar adentro, está o corpo do meu pai. Serviços de resgate da marinha passaram seis meses vasculhando as águas do porto de San António, no Chile. Tudo começou com um homem de Santo Domingo que viu uma pessoa andando na praia e parecia que havia saído da água. Ela disse que tinha conseguido chegar à praia, mas que seu colega de trabalho tinha desaparecido. Francisco Leiva é o pescador desaparecido e trabalhava há mais de 20 anos nessa região. Como sempre, meu marido saiu para trabalhar. E de madrugada, a Capitania dos Portos veio me avisar que tinha havido um acidente. Esta região foi vasculhada por mais de 100 pessoas, tanto por terra quanto por mar. Este é Eduardo Leiva, filho mais velho de Francisco e também pescador. Segundo ele, esta região é muito perigosa devido às correntes marinhas perto da foz do rio Maipo. Foi aqui exatamente que eles naufragaram. Vasculhamos toda esta região, como se diz, por terra, céu e mar. Depois de seis meses de busca em frutífera, a família do pescador pediu a ajuda de uma vidente, Isabel Cristina Áfila. Quando eu estou numa busca, eu esqueço de qualquer coisa, porque existe um objetivo. E ele se resume em achar a pessoa. Nada mais. Isabel Cristina ficou famosa quando descobriu o cadáver de uma menina em Coyhaique, no sul do Chile. Em um mês e meio de buscas, a polícia chilena não havia encontrado Gloria Turriaga, de dois anos. Desde esse fato, Isabel Cristina tem ajudado, através da evidência, a resolver outros casos amplamente divulgados pelos meios de comunicação chilenos. O corpo foi encontrado nas coordenadas de busca que ela deu. Isso me impressionou. A detetive chilena Sandra Liberona teve a oportunidade de trabalhar diretamente com Isabel Cristina na busca de pessoas desaparecidas. Dá para sentir que ela tem algum tipo, não sei se de poder, mas tem algo que a leva a ver coisas que nós não sentimos nem vemos. Porque ela não errou. Tudo o que ela disse se confirmou. Ela dizia que sentia energia em certos lugares e o corpo havia mesmo estado ali até chegar onde o encontramos. A metodologia de trabalho de Isabel Cristina se baseia na análise de fotografias das vítimas e na energia que emana delas. Ela procura só pessoas mortas. Ao ver a fotografia, ela sente alguma coisa, dobra a foto, guarda e anda com ela. Ela pede a Deus que a ilumine para achar a pessoa. A fotografia precisa me dar algum indício para que eu possa plasmar o que vem à minha mente através de um esboço. A comunidade paranormal afirma que os videntes trabalham com a chamada percepção extrasensorial, ou PES. O fenômeno psílio ocorre muito mais a nível orgânico do que a nível cognitivo. Ou seja, se ele funciona no cérebro, ele não funciona tanto no córtex, não chega ao processamento cognitivo. Fábio da Silva é psicólogo e pesquisador paranormal nas faculdades integradas espíritas em Curitiba. Existem até teorias que dizem que os fenômenos psílio estariam em função das nossas necessidades biológicas, inclusive. Existem perspectivas teóricas que afirmam que nós, ainda enquanto humanos, mas em tempos bem remotos, utilizávamos mais desses recursos, até porque não tínhamos esse aspecto cognitivo, o neocórtex funcionando, e precisávamos muito desses recursos. Segundo ele, todos os seres humanos têm essa capacidade. Mas só uma minoria a coloca em prática, como é o caso de Isabel Cristina. Para mim, a fotografia para ajudar a rastrear uma pessoa é muito importante. Me ajuda a concentrar energia e me dá sinais para eu fazer um esboço do caso. É assim que funciona comigo. Para mim, em especial, sim. A sensação que eu tenho é de que ele cai no mar, nas profundezas do mar. Primeiro o mar arrasta o corpo e depois o corpo engancha em alguma coisa. O mar, o corpo, e aí depois ele se engancha. A esposa e filhos de Francisco Leiva ainda têm esperança de encontrá-lo com vida. Ela disse, estou com a foto dele nas mãos e estou vendo que ele está a menos de um quilômetro da praia. Para que lado? Isabel Cristina monta um mapa de busca baseado em suas percepções e nas informações dadas pelos familiares. A marinha chilena volta às águas do porto de San António, guiada pela vidente. Será que desta vez encontrarão algum sinal do pescador? Estou muito ansiosa para ver se vamos encontrar. Agora chegou o momento da verdade. Tomara que ela nos ajude a encontrá-lo. Que Deus nos ajude a encontrá-lo. A seguir, os precedentes que deram força à proliferação de detetives paranormais em todo o mundo. Fizemos isso para os órgãos de inteligência dos Estados Unidos, porque soubemos que durante a Guerra Fria, os soviéticos gastaram milhares de dólares pesquisando esses fenômenos. Saiba se a física quântica pode ter alguma relação com a visão remota. A física quântica mostra como a natureza se comporta em torno do que é mínimo. A internacionalização dos poderes psíquicos começou na década de 50 e coincidiu com o agravamento da Guerra Fria. Enquanto a União Soviética fazia numerosos estudos sobre os limites da percepção extrasensorial, os Estados Unidos punham em marcha o Stargate, um projeto financiado pela CIA. Fizemos isso para os órgãos de inteligência dos Estados Unidos, porque soubemos que durante a Guerra Fria, os soviéticos gastaram milhares de dólares pesquisando esses fenômenos. Enquanto que nos Estados Unidos, os cientistas céticos como eu não acreditavam que esses fenômenos existissem. Harold Putnam foi um dos encarregados do projeto. Sentindo-se em desvantagem, os Estados Unidos lançaram esse estudo, tentando desenvolver espiões paranormais, sobretudo pessoas que pudessem ter acesso a arquivos russos e planos secretos. O Stargate nunca teve resultados significativos, mas assentou as bases para que a comunidade paranormal começasse a colaborar com os órgãos de inteligência norte-americanos. Eu sei que o FBI trabalha com paranormais, mas isso nunca é aceito como prova em juízo, e nem será, porque não é um método científico. Eles aceitam todo tipo de prova, menos o que está ligado com o extrasensorial, com o paranormal. Na cidade de Buenos Aires, na Argentina, o promotor Carlos Insauraldi tem experiência trabalhando com paranormais em investigações policiais. Há mais de dois anos, trabalhou com o Leonor Hernández, uma conhecida vidente de seu país. Eu a vi trabalhar com fotografias apresentando dados, captando imagens segundo o que a foto transmite, e relatando muitas vezes, através de simbologias, o que ela percebe. Eu descobri isso tarde. Já tinha mais de 40 anos, e foi, na verdade, outra pessoa que descobriu em mim as possibilidades de usar esse poder. Leonor ficou conhecida ao colaborar com o caso da doutora Cecília Rubileu, que desapareceu misteriosamente em meados dos anos 80. Leonor captou imagens de uma mulher sedada sendo sequestrada. Depois, a vítima foi assassinada e enterrada numa vala. Então, baseados naquilo que eu tinha dito, fomos até o lugar onde a médica havia desaparecido, e começamos a confirmar tudo o que eu tinha falado. O caso foi resolvido? Eu disse que ela nunca seria encontrada, e depois de 20 anos, o corpo ainda não apareceu. Os restos da doutora Cecília Rubileu nunca foram encontrados. Em suas investigações, Leonor Hernández também se apoia na análise de fotos. No meio paranormal, isso é conhecido como psicometria. Parecia que eu vi uma tela. Nesses casos, se a vítima foi golpeada, foi machucada, eu sinto no corpo, no lugar exato em que ela foi ferida. Também podem aparecer imagens simbólicas ou cheiros. Eu acredito que seja possível. Não há como saber sem fazer um estudo mais aprofundado, mas eu acho que é possível. Seja a nível simbólico, como se aquela fotografia fosse uma ponte para a própria pessoa, como se a fotografia guardasse algum tipo de energia da própria pessoa. Alguns psíquicos, por exemplo, utilizam de peças pessoais das pessoas. Especialistas paranormais afirmam que a física quântica pode explicar os poderes psíquicos que, em algumas pessoas, como os videntes, são mais desenvolvidos. A física quântica mostra como a natureza se comporta em torno do que é mínimo. Francisco Claro, físico quântico chileno e doutor da Universidade de Oregon, explica que a física quântica surgiu pela necessidade de entender o mundo microscópico de elétrons dentro do átomo. Mas suas leis não são aplicáveis ao mundo cotidiano. Eu acho que a maioria das pessoas do ramo paranormal, que tem formação diferente, não entende a física quântica porque não a estudou de forma cabal. A física quântica é uma maneira de olhar o mundo microscópico. Eu sei que nós, físicos, quando penetramos nesse mundo, descobrimos que as leis da física não são iguais às leis do mundo cotidiano. Mas não existe prova de que os fenômenos paranormais pertençam ao âmbito da física que conhecemos. A seguir, Giovanni Ciardelli, detetive paranormal e radiestesista, afirma que pode encontrar uma pessoa desaparecida usando um pêndulo. Através do pêndulo você capta energia. Lembre que tudo é energia neste mundo. Qualquer corrente, por menor que seja, forma um campo eletromagnético, porque estamos no campo magnético da Terra. Sim. Poderá Giovanni localizar com seu pêndulo as vítimas deste avião que caiu no meio da selva colombiana? Ele pegou um pêndulo e o pêndulo balançou. E ele interpretou o movimento e disse, estão aqui, e traçou este círculo. A radiestesia é outra das técnicas que os videntes usam há séculos para canalizar seus poderes extrasensoriais. Na antiguidade, servia para encontrar poços de água subterrâneos. Hoje, este método se renova com o oscilar de um pêndulo. Eles o usam, por exemplo, sobre o mapa de um lugar. E com o pêndulo, são capazes de dizer, o cadáver do desaparecido está neste lago. Ou podem dizer, está em tal lugar. A pessoa fugiu para tal lugar. E usando um globo terrestre, podem dizer onde está certo fugitivo. Mário Mendes é jornalista e presidente da Sociedade Mexicana para a Pesquisa Cética. E há 23 anos, reúne estatísticas sobre o trabalho dos detetives paranormais. Há casos terríveis de órgãos policiais que se desviam da investigação de pistas reais para investigar o que um paranormal disse. Perde-se muito tempo. E muitas vezes, isso acaba causando a morte da pessoa que está sendo procurada. E há vários casos assim. O psicólogo chileno e pesquisador paranormal Sérgio Schillen viaja a Bogotá, na Colômbia, onde vive um dos radiestesistas mais conhecidos do continente, Giovanni Ciardelli. Através do pêndulo, você capta energia. Lembre que tudo é energia neste mundo. Qualquer corrente, por menor que seja, forma um campo eletromagnético, porque estamos no campo magnético da Terra. A informação de tudo o que existe no lugar está no mapa. Então, com o pêndulo, vejo se você está aqui ou se está no sul de Bogotá ou no norte, usando o mapa. Na década de 90, esse pequeno avião caiu na região mais profunda desta cordilheira, com cinco passageiros a bordo. Entre eles, estava Catalina Gonçalves, de 32 anos. Seu irmão, Carlos, resolveu começar uma intensa busca na selva colombiana. Começaram a acontecer várias coisas. De repente, eu sentia que alguém me tocava, ou que minha irmã estava perto de mim. E, de repente, recebia mensagens escritas de Catalina, dizendo, por exemplo, nunca mais estarei fisicamente perto de vocês. E até disse, não tenham pressa de encontrar o avião. Contate Giovanni Ciardelli. Ou seja, coisas bem concretas. Mas quem era Giovanni Ciardelli? Ninguém o conhecia. Ele era um radiestesista. E eu não tinha nem ideia do que era isso. Mas fomos até ele com uma foto e um mapa. Ele pegou um pêndulo de brose, como os que aparecem no livro, e suspendeu acima do mapa. O pêndulo balançou, e ele interpretou o movimento e disse, estão aqui, e traçou este círculo. Depois pegou a foto de Catalina e, passando a mão sobre ela, disse que tinha morrido. Carlos Gonçalves organizou o resgate. Conseguimos um helicóptero e sobrevoamos o local. Então veio a aeronáutica e sobrevoou também. Havia um piloto muito ousado que entrou com um helicóptero no cânion e encontrou os destroços. Então era verdade, o avião estava ali. Depois de uma semana sobrevoando a selva, Carlos chegou às coordenadas indicadas pelo pêndulo de Tiardelli. Lembrando da história, foi um acontecimento muito intenso porque eu a encontrei morta. Então foi uma mistura de alegria e de muita tristeza também. Mas no final, depois de tanto tempo, a gente vê que isso trouxe grandes lições. Acho que os videntes têm capacidade de se concentrar no que importa e então jogam as cartas. E em alguns casos, isso funciona por razões probabilísticas. mas provavelmente haverá muito mais erros, mas a mensagem que chega é positiva e isso impressiona. As falhas são esquecidas, arquivadas e só se lembra dos acertos. Havia outro grande detetive paranormal, Peter Hurgos. Ele era holandês e de acordo com os registros, foi o patriarca dos detetives paranormais e nunca falhou. Mas basta olhar sua trajetória para ver que ele falhou ao identificar o estrangulador de Boston. Tentou culpar um inocente. Talvez um dia a tecnologia permita transmitir os pensamentos e conhecer o futuro. Mas eu insisto, vocês me telefonaram, não mandaram uma mensagem telepática. A seguir, o pesquisador brasileiro Fábio da Silva realiza experimentos na Universidade Espírita do Brasil para provar que a visão remota e a telepatia são possíveis. Agora, eu particularmente não tenho dúvida a esse respeito. Os fenômenos existem e tivemos resultados qualitativos muito interessantes também. Vamos tentar ver o nível de acertos e erros em relação às fotos que trouxemos. nas faculdades integradas espíritas localizadas em Curitiba, Brasil, o pesquisador Fábio da Silva vai realizar o chamado experimento Gansfeld. No qual a gente tem uma privação sensorial, a privação dos sentidos da visão, da audição, voltado a otimizar a percepção extra sensorial. Basicamente, a gente tem duas pessoas em salas diferentes. Uma pessoa assiste um vídeo de um minuto e meio num telão e tenta transmitir para outra e a outra em relaxamento fica falando tudo o que vem na mente dela. O primeiro experimento Gansfeld como teste científico para determinar poderes extra sensoriais foi feito na década de 30 na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Desde então, este método é usado por estudiosos em todo o mundo. E isso, Magda, diversas pessoas girando, pessoas de branco. Nesse Gansfeld, uma estudiosa paranormal, Magda, em estado de inibição sensorial, deve interpretar telepaticamente as descrições do vídeo enviadas por outro companheiro que está num cômodo ao lado. girando, girando, várias pessoas girando, Magda. Sempre que a experiência é bem controlada, quando não há maneira do paranormal receber informações sobre o que está sendo visto na outra sala, não se consegue bons resultados. em esses casos não se obtêm resultados exitosos. Como se eu estivesse girando, como se eu estivesse girando, girando, sinto também muita tontura novamente. Agora, eu particularmente não tenho dúvida a esse respeito. Os fenômenos existem. E tivemos resultados qualitativos muito interessantes também. Em vários ensaios, as pessoas descreveram em tempo real o que acontecia na sala, seja descrevendo o próprio alvo, seja descrevendo, por exemplo, coisas que aconteciam com o emissor. Em alguns casos, inclusive, eles descreviam coisas que aconteciam com o pesquisador. O detetive paranormal colombiano Giovanni Ciardelli aceita participar de uma experiência supervisionada pelo psicólogo e pesquisador paranormal chileno Sérgio Schilling. Vamos tentar ver o nível de acertos e erros em relação às fotos que trouxemos. Com o pêndulo, você indica se as pessoas estão vivas ou mortas. Depois, vamos comparar suas impressões com a situação real. Giovanni Ciardelli recebe 10 fotografias de pessoas desconhecidas. Com o poder do pêndulo, ele terá de dizer se as pessoas estão vivas ou mortas. Eu não acho que se encontre alguma coisa com o pêndulo. Já vi gente tentar. já fiz testes na Itália, no México, na China, no Japão, na Austrália, em toda a Austrália, na Nova Zelândia, Canadá, vários lugares nos Estados Unidos, com pessoas que diziam poder achar água no subsolo. James Randi é um famoso ilusionista norte-americano que há mais de 60 anos procura evidências que possam comprovar esse poder. Desde 1943, lidera experiências para comprovar se é possível encontrar um poço subterrâneo com um pêndulo ou com uma forquilha de madeira. Fizemos muitos testes diferentes, mas no final, os resultados foram puramente aleatórios. Em outras palavras, os resultados teriam sido os mesmos se eles tivessem chutado. Não existe nenhum experimento confiável que mostre que esse ou aquele detetive paranormal tem, de fato, capacidade de encontrar qualquer coisa usando esses poderes. Usando um pêndulo que hipoteticamente registra a energia emitida por uma foto, o colombiano Giovanni Ciardelli acerta cinco casos num total de dez ao identificar pessoas mortas e vivas. Cinco acertos em dez parece significativo, mas estatisticamente esta porcentagem pode ser uma obra do acaso. Eu sei que existem coisas que não se pode explicar, mas pessoalmente eu interpreto esses acertos dentro de uma visão probabilística. e acho que essa probabilidade aumenta mais na medida em que a pessoa tem certas qualidades que a fazem descartar o que é irrelevante. É muito difícil não acertar nunca. Se você faz uma série de afirmações durante a vida, vai acertar de vez em quando. Seria estranho não acertar nunca. e é isso que permite que eles mantenham a fama. Geralmente os cadáveres são desovados em determinados lugares, sempre em regiões isoladas, escondidas e de difícil acesso. Então basta ter esse prognóstico para usá-lo e acertar os crimes de desaparecimento de pessoas por um longo período. que vai haver de aqui em um período indeterminado. Casualidade ou poderes extrasensoriais atribuídos aos detetives paranormais. Eu acho que não dá para falar em casualidade se encontramos o corpo dentro dos limites que ela traçou. Ela sempre enfocou aquele lugar onde o corpo apareceu. No porto de San António, no sul do Chile, a vidente Isabel Cristina dirige uma equipe da marinha na busca do pescador Francisco Leiva, desaparecido depois que seu barco naufragou. Estou ansiosa para ver se vamos encontrar. Agora chega o momento da verdade. Tomara que ela nos ajude a encontrá-lo. Quais as probabilidades de haver um corpo ali? Muito pequenas. São pequenas porque qualquer coisa que afunde é arrastada pela corrente. A seguir, você verá o final deste caso. Será que a marinha vai encontrar o corpo do pescador desaparecido? Há seis meses, Eliana Barramondes procura seu marido Francisco Leiva, um humilde pescador desaparecido nas águas de San António. Já faz cinco meses que ele sumiu e até agora nunca se encontrou o lugar exato. É um ciclo que não se fecha. É um ciclo que não se pode cerrar. Desesperada, ela contratou os serviços da vidente Isabel Cristina que há dez anos já resolveu mais de 150 casos de pessoas desaparecidas no Chile. Um dos motivos de eu querer ajudar as pessoas é que eu conheço essa dor. Isabel Cristina se tornou vidente depois da morte trágica de seu filho há dez anos. No coração de uma mãe o filho nunca morre. Por isso eu entendo o que as pessoas que perderam alguém sentem porque eu vivi isso. Talvez de uma maneira diferente porque meu filho morreu atropelado mas também passei pela negação. Por isso digo que minha vida é uma eterna procura. A vidente usa a técnica da psicometria absorvendo as energias das fotografias das vítimas. Ao ver a fotografia ela sente alguma coisa visualiza que a pessoa está morta ela a vê na água e manda procurar em tal região. Ao ver a fotografia de Francisco Leiva Isabel Cristina disse ter visto o desaparecimento e o paradeiro do pescador perdido. Ela disse que eles saíram para pescar e que surgiu uma neblina e o mar ficou bravo. Eles viram umas luzes e acharam que eram os guindastes daqui de perto mas eram as luzes dos prédios. eles se aproximaram e uma onda virou o barco. Eu acreditei porque ela disse que o via com uma roupa branca e preta. Meu marido usava um casaco branco e as calças pretas que usava por baixo. essa é a roupa que eles usam no barco e ele nem deve estar mais com ela. Mas me deu esperança porque ela não sabia que roupa ele estava usando e acertou. Depois de examinar as fotos ela traça um mapa com as coordenadas de onde o pescador poderia ser encontrado. ele está no meio de destroços e no mar em volta dele também há muitas plantas e muitas algas e depois ele fica preso. É este lugar? É. Ali estão os dois montes que estão no mapa. Ali e ali. E as rochas? Isso mesmo. E ali tem outro monte com rochas. O psicólogo e investigador paranormal Sérgio Schilling acompanha a família do pescador. O barco está aqui e a 200 metros dele, mar adentro, está o corpo do meu pai. A família procurou uma adivinha e ela indicou um ponto perto da foz do rio Maipo. E é para lá que nós vamos. com base nessa intuição com a esperança de encontrar o corpo e para dar apoio à família diante da possibilidade de achar o corpo do Sr. Leiva. O papel que essa senhora prestou é muito importante porque ela viu onde meu pai estava e nós a consideramos parte da família. É uma ajuda a mais. a mais. Quais as probabilidades de haver um corpo ali? Muito pequenas. São pequenas porque qualquer coisa que afunde é arrastada pela corrente. então hoje pode estar aqui e amanhã estar uma milha ao sul ou ao norte dependendo da corrente não fica num lugar só. Estou ansiosa para ver se vamos encontrar. Agora chegou o momento da verdade. Tomara que ela nos ajude a encontrá-lo. Este senhor está no mar. Este senhor está no mar. Está perto de uma rocha, perto de algas. São águas muito turvas e profundas a uns 10 ou 20 metros. Os mergulhadores da marinha chilena passaram mais de cinco horas rastreando o mar. É pura arena, não? É areia pura. Areia e rochas, plantas. É o único lugar onde ele poderia ter ficado preso na rocha. Ali há várias pedras. Ele pode ter ficado preso lá. Mas é preciso procurar por terra, perto das rochas da margem. Apesar das falhas, videntes e detetives paranormais continuam colaborando com órgãos de inteligência e forças policiais em atividades de espionagem, investigações criminais e casos de pessoas desaparecidas em todo o mundo. Às vezes, demora anos, um, dois anos. Então, a situação dos desaparecidos é muito difícil. É difícil encontrar a pessoa de pressa. É preciso ter paciência. mas não dá para pedir paciência aos familiares num momento de angústia, de dor, de desespero. Não vamos ter bons resultados em todos os casos, mas eu, como policial, acho que é muito bom trabalhar com pessoas assim. É mais uma hipótese e temos que investigar o que ela diz. Particularmente, acho que sempre é preciso escutar. Em segredo ou abertamente, o poder extra-sensorial continua sendo estudado por paranormais e cientistas. Na minha experiência pessoal, enquanto pessoa, eu não tenho a menor dúvida disso, de que existem essas capacidades, a percepção extra-sensorial. O que não existe ainda é uma evidência clara a respeito disso. A necessidade de mais pesquisas, investigando principalmente o processo, que é o nosso caso, como que funciona, que características, que variáveis que estão implicadas, para que a gente possa compreender melhor o fenômeno e aí reproduzir-lo em laboratório, que é o nosso objetivo. Eu sei que existem coisas que não se pode explicar. Sei que, às vezes, alguém adivinha eventos que já aconteceram ou até que estão acontecendo naquele momento. Mas, pessoalmente, eu interpreto esses acertos dentro de uma visão probabilística. Os especialistas paranormais afirmam que os poderes extra-sensoriais existem. Mas, diante da falta de provas conclusivas, é difícil convencer os cientistas de que é possível superar as barreiras do tempo e do espaço. Por enquanto, os videntes e paranormais parecem estar resignados a ajudar as pessoas desesperadas, embora suas profecias permaneçam no absoluto anonimato. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.